Alô amigos, alô Brazucas! Tudo bem? Estamos de volta para recordar mais um grande momento do futebol brasileiro. Lembram que na edição anterior, começamos a contar e a recordar a Copa União de 1987, torneio disputado pelos 16 maiores clubes daquela época. No primeiro capítulo, contamos como foi criada a Copa União. Agora nós vamos contar como foi a Copa União dentro de campo. Os 16 clubes da Copa União foram divididos em dois grupos de oito. No primeiro turno, os times do grupo A enfrentaram os do grupo B. No segundo turno, os enfrentamentos seriam dentro dos grupos. Os campeões de cada chave, nas duas etapas, disputariam as semifinais. No primeiro turno, Atlético Mineiro vencedor do grupo A e Internacional do grupo B garantiram as primeiras vagas para as finais. Já no segundo turno, o Flamengo, mesmo ficando na vice-liderança do grupo A, garantiu a vaga, pois o Atlético Mineiro seria novamente líder da chave com 11 pontos. No grupo B, o Cruzeiro carimbou a vaga fazendo 12 pontos. Nas semifinais, o Flamengo passou pelo Atlético Mineiro. No primeiro jogo, 1x0 gol de Bebeto no Maracanã. Na segunda partida, nova vitória rubro-negra, desta vez por 3x2 em pleno Mineirão. Na outra semifinal, o Internacional passou pelo Cruzeiro. No primeiro jogo, no estádio Beira-Rio, empate em 0x0. Na partida de volta, no estádio Mineirão, o Colorado venceu por 1x0 gol de Amarildo. Na grande final, o Inter e o Flamengo empataram o jogo de ida no estádio Beira-Rio. Bebeto abriu o marcador para o rubro-negro. Em seguida, Amarildo empatou para o time gaúcho. No jogo de volta, no Maracanã, 91 mil pessoas assistiram a vitória rubro-negra por 1x0 gol de Bebeto. O Flamengo foi campeão jogando com Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo, Andrade, Ailton e Zico, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho, time treinado pelo técnico Carlinhos. O rubro-negro jogou 19 jogos, venceu 9, empatou 6 e perdeu 4. Fez 22 gols e tomou 15. O artilheiro da competição foi Miller do São Paulo, que marcou 10 gols. O craque do campeonato foi Renato Gaúcho, do Flamengo. Em 2017, quando a Copa União completava 30 anos, tivemos a oportunidade de conversar com o craque da primeira edição da competição. Estou falando de Renato Portaluppi. Lembrando, a entrevista foi realizada em 2017, em parceria com o colega Eduardo Marques. Ah, mas antes, não deixe de curtir e também de se inscrever no Brazuca Esporte Clube. Tudo bem? Tudo certo? Conte um pouco para nós, um pouco da história desta competição. O Flamengo, Zé Carlos, Jorginho, Edinho, Leandro, Leonardo, Andrade, Ailton e Zico, Renato, Bebeto e Zinho. Era uma seleção. Como é que esse grupo foi formado, que era uma seleção, que conquistou em cima do Internacional a Copa União? Nós tínhamos um grupo muito bom, muito forte, muitos garotos aparecendo também. Era até difícil para o próprio Carlinhos, que era o treinador, escalar o nosso time. Para falar a verdade, nós nem começamos bem aquela Copa União. Nós começamos mal o campeonato. Fomos crescendo na competição, fomos eliminando grandes adversários e chegamos a um título onde muita gente acreditava no Flamengo antes de começar a competição. Mas no início da competição, não, porque nós tínhamos, como já falei, começado mal. Mas depois, cada jogador em sua posição foi crescendo, o grupo foi fechando ainda mais. E foi uma grande conquista, porque eu lembro, inclusive, que na semifinal contra o Atlético, o Atlético tinha a melhor campanha, não havia perdido. E quando não podia perder, ele perdeu para o Flamengo. Os dois jogos, tanto no Maracanã como no Mineirão. Pois é, o técnico do início da competição era o Antônio Lopes, né? Vocês vinha de uma derrota no Campeonato Carioca para o Vasco. E como é que foi esse momento, esse momento de turbulência no início da competição? Com o Antônio Lopes e também já chegando o Carlinhos para comandar a equipe. É, o Flamengo pode ser um clube de uma massa muito grande, né? Acredito que uma das maiores do mundo, a maior do Brasil. Qualquer coisa que não aconteça do jeito que a torcida quer, sempre tem uma turbulência, né? E nós havíamos perdido o título do Campeonato Estadual para o Vasco. E teve a queda logo depois do Antônio Lopes. E o Carlinhos assumiu. Era um ex-jogador, uma pessoa que trabalhava no clube, conhecia muito bem o clube, conhecia muito bem o nosso grupo. Ele se identificou bastante com a gente, ele trocava bastante ideias com o grupo. Talvez isso aí tenha sido o sucesso do nosso grupo. Então é o que eu falei, ele pegou o grupo, no início nós não estávamos tão bem, mas durante a competição que o mais importante nós crescemos, chegando ao título. E a relação do Renato com aquele grupo de jogadores? Porque eu lembro que teve uma pequena crise até, em relação ao individualismo do Renato naquela época. Não, não foi bem assim. Nós tínhamos um esquema de jogo onde praticamente eu, o Bebeto e o Zico, nós tínhamos uma liberdade lá na frente para criarmos e para a gente fazer os gols. Então, muitas vezes o lateral adversário, ele apoiava bastante sem a marcação. Então, as pessoas queriam que eu voltasse e eu falei que eu não teria condição de votar para marcar o lateral e naquele esquema que a gente jogava e chegar lá na frente e fazer a jogada de os gols. Mas nada demais, simplesmente uma conversa, foi tudo resolvido, continuei jogando da forma que eu via jogando, com o Zico e o Bebeto solto lá na frente. Até que basicamente 90% dos gols somos nós três que fizemos. Então, isso foi fundamental naquele campeonato. Inclusive, ao término daquele campeonato, ganhei a bola de ouro como o melhor jogador do futebol brasileiro em 87. O que foi para você? Eu acho que é o prêmio máximo para o jogador de futebol. Além do título, que é o mais importante, sem dúvida alguma, você ter sido escolhido o melhor jogador do futebol brasileiro. Naquela minha geração, naquele ano, nós tínhamos muitos craques jogando no Brasil, grandes jogadores em todos os clubes. E, de repente, tinha sido o meu primeiro ano que eu havia jogado no Flamengo, jogado ao lado do meu grande ídolo, que é o Zico, e ter conquistado a bola de ouro como o melhor jogador do futebol brasileiro. Então, aquele ano, para mim, foi fantástico. Com o título e considerado o melhor jogador. O jogo que marcou a arrancada para o título, na sua opinião? Se eu não me engano, foi um jogo até contra o Santa Cruz, no Maracanã, se eu não estou enganado. Onde nós ganhamos um jogo de 3 a 0. Mas é difícil você falar qual o jogo da arrancada. O importante é que aquele grupo se encontrou dentro e fora do campo, onde nós tínhamos praticamente 70% do nosso grupo, 80% do nosso grupo, eram jogadores a nível de seleção brasileira. Então, no momento que a gente acertou o esquema de jogo também, nós começamos a atropelar todo mundo, conseguimos praticamente uma sequência muito grande de vitórias, chegando à semifinal e à final do campeonato, e ter conquistado aquele título. Então, acho que o mais importante de tudo foi aquele grupo, ele se encontrou durante o campeonato, e a partir daí ninguém mais segurou o Flamengo. Então, vamos falar um pouco dessas finais, né? Tanto contra o Atlético Mineiro, também contra o Internacional. As duas partidas contra o Atlético, principalmente aquela do Mineiro, que você fez o terceiro gol, o gol da vitória, uma partida complicada, Mineirão lotado, como é que foi? É, foi muito complicada, porque nós tínhamos vencido o Atlético por 1x0, o gol do Bebeto no Maracana, e fomos jogar contra o Atlético, o Atlético era considerado a melhor equipe do campeonato, tinha tido até então a melhor campanha, Mineirão lotado, nós colocamos 2x0, o gol do Bebeto e do Zico, e ainda no primeiro tempo, acho que foi o Paulo Roberto lateral do Atlético, foi expulso por uma entrada violenta no Zico, e aí, de repente, a gente cedeu um pouquinho durante o jogo, e o Atlético chegou a empate, e aí as coisas ficaram pretas, porque o Atlético mesmo, com o jogador a menos, 2x2, Mineirão lotado, empurrado pela torcida deles, e aí, sobrou aquela bola no meio de campo, que eu pensei que... Nós tínhamos errado muitos gols, lembro até hoje que o Zico havia chamado a atenção várias vezes do próprio Bebeto, e eu também, porque ele teve várias chances de matar o jogo e não matou. Não que ele não tivesse, mas ele, de repente, não está tão concentrado assim, como deveria. E aquilo, o Atlético cresceu na partida, chegou a empate, estava buscando o terceiro gol, que era o gol que tirava o Flamengo da competição. Na reação do Atlético, chegou a dar uma insegurança no time? É, porque sempre no segundo tempo, o próprio Zico saía, porque ele não tinha condição de jogar as 92, por causa do joelho dele. Eu lembro que pela metade do segundo tempo, ele saiu, ele saiu até um pouco bravo, ele passou por mim, e ele estava bravo, porque o Flamengo havia cedido o empate. E eu lembro até hoje, por exemplo, fica tranquilo, Zico, fica tranquilo. Aí ele saiu, e aí, acho que pelos 37, 38 minutos, por aí, sobrou aquela bola no meio de campo, falei, agora é o último pico, porque o campo estava muito pesado, estava muito cansado, desgaste daquele campeonato, e aí foi aquela arrancada fatal, fazendo o terceiro gol, aquilo tranquilizou todo mundo, e a gente conquistou a vitória, e consequentemente, a ida para a final contra o Internação. E depois dessa final contra o Inter, primeiro jogo aqui no Beira Rio, você é recém saído do Grêmio, aqui no Beira Rio, um empate, um a um, e depois lá no Maracanã, uma vitória em cima do Internação, do gol do Bebeto. É, eu lembro que o primeiro gol do Bebeto aqui, foi um a um, eu fiz a jogada, eu driblei um, dois marcadores, cheguei no fundo da time, mas essa jogada é muito forte, tanto pela direita, como pelo lado esquerdo, e eu sabia exatamente, onde o Bebeto sempre se encontrava, conversava bastante com ele, com o Zico, no momento em tal lugar, eu cruzava a bola em tal lugar, e vice-versa e tal, então ele sabia exatamente, como se colocar, e eu sabia quase sempre, onde ele estava. E foi nessa jogada, que eu driblei, encontrei ele, como sempre, dentro da área, ele fez aquele gol, depois de Internação, empatou, mas, levamos a decisão para o Maracanã, lá no Maracanã, é difícil de segurar o Flamengo, lá a gente conquistou a vitória, e o título. A importância dessa competição, para você, e da conquista desse título? Até hoje? Não tem preço, um título não tem preço, principalmente se tratando de um Campeonato Brasileiro, onde algumas pessoas até hoje julgam aquele Campeonato, eu acho que, não por estar naquele grupo, estar no Flamengo, podia ter sido um episódio desse, num outro clube, que nem estivesse, o título você ganha dentro do campo, entendeu? Na época, as pessoas que não tinham nada a ver com o futebol, o time não entendiam nada, gostavam de dar um pitaco, entendeu? Até por nós, no momento que nós somos campeões, e o esporte foi campeão lá, havia aquele consenso entre o clube dos três, que quem ganhasse ali seria o campeão, então o Flamengo foi. Mas nós, mesmo assim, o grupo, nós pedimos, na época era o Márcio Brago, o presidente do Flamengo, nós pedimos para deixar a gente jogar contra eles também. Mas no fundo, o nosso presidente estava certo, porque eu não acho justo você ganhar uma competição com todo a respeito na segunda divisão, e de repente você ter que disputar com o time da primeira divisão, onde o time da primeira divisão, obviamente, enfrentou os adversários muito mais fortes, entendeu? Mesmo assim, nós queríamos jogar contra o esporte, o presidente falou que não, porque ele tinha uma cor no clube dos três. Então o futebol se ganha dentro do campo, na minha concepção, na concepção de qualquer jogador do Flamengo, do próprio torcedor, enfim, não existe dúvida, o Flamengo foi o campeão que conquistou o campeonato dentro das quatro linhas. Mesmo alguns incompetentes da CBF, falando que o título não é do Flamengo, eu usei a palavra certa, alguns incompetentes, o Flamengo é o título do clube que ganha dentro do campo, dentro das quatro linhas, e não no tapetão. Certo. Isso foi Renato Portaupi, campeão pelo Flamengo em 1987, campeão da Copa União. Renato, obrigado. Valeu. Um abraço. O Flamengo se segura. Renato vai partir com ela, vai tentar uma última porta. Foi na vontade, Renato, voltou na frente, ele e o goleiro. Fez a pinta ainda, Renato, vai bater. GOOOOOOOL! Renato para o Flamengo! Aos 33 e 30 do segundo tempo. Renato, toma-lhe a frente, toma-lhe a bola, sai com ela, os fulans, e a chance é demais, tem que tirar de qualquer maneira. Jorginho, Ailton, Zinho, para Andrade, Flamengo cerca, a enfiada para Bebeto, tem a chance, Taparel, ele bateu. GOOOOOOOL! É Bebeto número 9! Aos 16 minutos e 40, o Montesco vai pedir a bola. Chegou o Aragão, apitou, ergueu o braço. O Flamengo é campeão da Copa União 1987. Os gritos, os pulos, os braços erguidos, não há mais um coro, porque cada um comemora como quer. Aos 16 minutos e 40 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 minutos e Obrigado.